Música 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 E atao te pohon e tamainata, katahi o te kaohaka hua, e ka e ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te kaohaka hua, e ka e ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te kaohaka hua, e ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te kaohaka hua, e ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E atao te pohon e tamainata, katahi o te ka i te e tua. E thumma e nata Não é a mãe oue E thumma e nata E thumma e nata